Muitos estão chorando e pra Deus se perguntando O que que fez de errado por tá nesse mundo insano Alivia essa ferida, dê a vontade de viver Não esqueça que suas escolhas, quem faz elas é você Viva na droga do mundo, mas não no mundo das drogas Foi um simples baseado e veja como está agora Perdeu total controle, tá se matando aos poucos O corpo tá necessitando, isso tá te deixando louco E agora é mais um viciado, é rico na loja Tá vendendo seus pertences pra poder usar uma droga Não sei se estou errado por te passar essa história Mas eu que tô na bolsa passando o patios produtos E recebendo as suas notas Será que realmente eu sou o culpado Ou dessa história, mas talvez não né Mas eu tô nessa sintonia pro meu pão de cada dia Estou sujeito a toda essa louca vida bandida Eu não procuro você, é você que vem a mim Não vem me criticar, sai da minha reta Zé Polvin diz que odeia a maloqueira Então tenta bater de frente, o difícil de acreditar É que seu filho em um playboy É o nosso melhor cliente Então coloca o seu casaco, faz chão em São Paulo Ou madruga da sinistra, eu passando mais um relato Coloca o seu casaco, faz chão em São Paulo Ou madruga da sinistra, eu passando mais um relato Coloca o seu casaco, faz chão em São Paulo Ele é o menor MR Representando Osasco Aquele jeitão, o menor MR na voz Tamo junto